É verdade que se existir um telescópio superpotente que consiga enxergar muitos milhões de anos-luz e a gente usar para observar a Terra, a gente seria capaz de assistir o nosso passado? A extinção dos dinossauros? A era egípcia? Ele deu uns saltos gigantescos aqui, né? Porque o que acontece é o seguinte, é quando a gente olha para uma estrela, ou qualquer coisa, que eu falo assim, estamos olhando para aquela estrela ali, o Sol, por exemplo. Quando você olha para o Sol, você está vendo o Sol como ele era há oito minutos atrás, que é o tempo que a luz leva para sair do Sol e chegar até aqui na Terra. Se você olhar para uma estrela que está a 200 anos-luz de distância, quer dizer o quê? Lembrando que anos-luz tem esse nome, mas é uma medida de distância, não de tempo, tá? Quer dizer que a luz dela demorou 200 anos para sair da estrela e chegar... Nós estamos olhando para lá e olhando para o passado. Ele está falando que se a gente conseguisse pegar um telescópio ou mandar para fora da... teria que você mandar para fora da galáxia e tal, para poder ter uma distância dessa, entendeu? E aí observar. Não é bem assim, cara, porque tem o lance da expansão do universo também, entendeu? Então não seria mais ou menos. Agora, se tiver uma civilização inteligente que está nos observando a 66 milhões de anos de distância da gente, ela está vendo os dinossauros. Ela não está vendo a gente hoje, mas ela está vendo como era a Terra na época dos dinossauros. E eles podem gravar e mostrar para a gente no futuro. Ou se a gente pegar um... E conseguir uma tecnologia de observar longe pra caralho assim, a gente pode observar um planeta que desenvolveu vida e a gente não viu. Olha aí. Mas é isso que o pessoal procura. O mais legal de você observar objetos... A gente quer... O sonho dos astrônomos é montar uma timeline, entendeu? Eles querem observar uma galáxia quando ela estava bem no comecinho, média, tal, até... Aí você vai saber como que aquilo ali evoluiu. Planeta. Eu quero descobrir um planeta quando ele estava quase se formando na nuvem ali ainda ao redor. Depois, quando ele começou a se formar. Depois, quando ele começou a ficar maiorzinho. Depois e tal. Aí a gente monta uma timeline. É isso aí que os astrônomos querem. Exatamente isso. E como a gente está de conseguir montar uma timeline dessa? Cara, para algumas coisas. Para planeta, por exemplo, a gente já observa a nu... Essa nuvem de poeira ao redor da estrela, a gente já observa. A gente já observa o comecinho da formação de planetas. A gente já observa planetas já mais maduros. Então, para planeta, a timeline está indo bem. Para outros objetos, como galáxias, por exemplo, são coisas que são muito longe, né? Para a gente poder montar essa... Quando que começou a ter as galáxias? Então, essa é uma das grandes questões, entendeu? Quando que o universo... A gente tem uma ideia, né? Uma aproximação. Uma aproximação. Mas a gente precisa ter... O Hubble hoje, o universo, no que a gente considera, ele tem 13.8 bilhões de anos de vida. 13.8 bi. O Hubble hoje consegue observar 13.4, tá? 13.4, ele conseguiu ver uma galáxia. Então, já tinha alguma coisa ali. Então, tem 400 milhões de anos perdidos. Tem 400 milhões de anos perdidos. Espera-se que o novo telescópio, James Webb, que vai ser lançado ano que vem, consiga ganhar mais 200 aí. E até 13.6, alguma coisa assim. Então, a gente está tentando. Quanto mais longe a gente ir, a gente consegue montar melhor essa timeline aí e entender como que as coisas evoluíram aí. Bacana demais. E até 13.6, alguma coisa assim.